Aleluia, oh glória, aleluia, louvado seja Deus, estou sentindo a presença do Espírito Santo Aleluia, continue glorificando a Ele, aleluia, Ele se faz presente nesta manhã, oh glória, aleluia Louvado seja Deus, aleluia, oh aleluia, oh aleluia, 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 aleluia Eu queria ir pra lá, se eu pudesse falar, não queria voltar Só pra ver o meu bem, fecha a frente ou mais Só cantando, vai sim, santando, santando, Senhor Para quem não caminhar Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá cor Nem forte, nem rancor Eu sei pra onde eu vou Oh, aleluia Imagine você Volando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De noite em cristão Como nunca vivi Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantaria Aleluia Oh, glória Oh, glória Os outros foram transformados Aleluia Oh, glória Oh, glória Imagine você Falando com o ladrão E Isaac Isaac e Jacó Estaremos juntos Aleluia Aleluia Imagine você Recebendo uma coroa Recebendo uma coroa Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantaria 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 Eu sempre cantaria Aleluia 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 Que presença maravilhosa Que presença Aleluia Aleluia